A tua vida jamais será a mesma, nenhuma das tuas lágrimas vão cair ao chão antes que Deus as recolha e responda o teu pedido, o teu desejo aqui esta noite. Com quanto as perseguições aumentem, o povo busca mais a Deus e mais Deus derrama poder sobre a vida da igreja. As pessoas sentiam a presença de Deus sem precisar ficar forçando nada. E você não pode assumir uma igreja e pastorear uma igreja sem lágrima, tem que ter lágrima quem serve a Deus. É em você que Deus vai investir nesta última hora. Se prepara porque vai haver poder e munição do céu para você marcar esta geração. Nós nunca precisamos tanto de um verdadeiro avivamento provocado pelo Espírito Santo como hoje. Falta aqueles cultos onde alguém ficava em pé para falar em línguas e o outro já se levantava interpretando as línguas. Falta aqueles cânticos espirituais em nosso meio que arrepiam a medula dorsal que trazem lágrimas aos olhos. A única coisa que Deus vai pedir de você neste encerramento de congresso é que... Você seja santo antes de ser feliz. O impossível se torna possível a todo aquele que crê. Seja santo porque Deus vai te fazer feliz. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Enquanto estivermos aqui, continua a história da igreja. E você pode mudar esse gráfico clínico espiritual tão negativo. Você pode mudar esse gráfico tirando a igreja de baixo e colocando ela em cima. E você pode mudar esse gráfico e colocando ela em cima. E você pode mudar esse gráfico e colocando ela em cima.